Música Vai usar o MUC para transportar material? Todo cuidado para dar um chega pra lá nas lesões e acidentes de trabalho. Distribua bem a carga. Posicione o braço junto ao corpo. Não gire. Fique com a coluna reta e nada de rir, espirrar ou tossir. E ó, use o seu próprio peso para movimentar qualquer tipo de objeto. Pintou chapa na obra? Você vai precisar de ventosas. Mas elas só podem ser usadas em lugares específicos com sinalização adequada nas laterais e no piso. Vai usar a garra para transportar a chapa? Então lembre-se, só pode ser uma por vez. E três trabalhadores no mínimo vão precisar colocar a mão na massa. Não pode faltar a sinalização adequada na vertical do piso, hein? E lembre-se, os equipamentos de SARA, a carga máxima permitida e o nome do fabricante precisam estar visíveis. E não ultrapasse a capacidade indicada para a ponte rolante e elementos de sustentação. As inspeções e manutenções devem ser realizadas por profissional habilitado. Ele não pode esquecer de deixar tudo registrado em um livro próprio. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. E aí E aí E aí E aí